O Estado de Rorola, ou minha gente que se encontra aqui presente Preste atenção no que eu vou dizer agora Esse assunto como vê o nosso país É tão lindo pra quem guarda na memória E apesar de ser a distância que foi Brasil inteiro, vida nova, sou da hora Graças ao homem sua tecnologia Na tela da Globo exibia toda hora Foi exatamente dia 7, número 2 Em 2007, parte de uma mãe foi embora Quando saiu passeando em seu automóvel Com seus dois sininho, tudo que uma mãe mais adora Ela só não pôde imaginar naquele instante Que a cruel tristeza te esperava lá fora Quando os bandidos, seu carro foi cercando Ali foi falado, manda ela cair embora Ela foi saindo junto com sua filhinha João Hélio não pôde mais sair e foi embora Preso no cinto de segurança do carro Ele foi arrastado indo do lado de fora O povo nas ruas via quem lhe acelava Onde ele acelerava, ria e fazia charola Dez zigue-zague nesse carro ele se formou Sem pena e sem amor de ver aquela mãe que chora Você se rompeu, esse menino se arrastou O galho não aguentou e perdeu a vida naquela hora Tenham apenas um menino, seis aninhos Se a vida chega ao fim, ele foi pra o reino da glória Não minha gente, vamos orar em louro Pedindo nosso senhor Que cubra com seus matos essa pobre mãe que chora Então minha gente, se você está assistindo Agora estamos pedindo que venha aqui nos escutar Essa história que contamos